Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai tocar uma musiquinha muito legal pro começo do Natal. Estou usando o dia 1 de dezembro, então se prepara, pega o celular, se tiver aí, não sei, liga o computador e assiste aí, beleza? Não assiste no celular. Se você não tiver computador, assiste no celular mesmo. Mas bora pro vídeo. Olá pessoal, quem me fala é o Diva Maia e no vídeo de hoje nós vamos tocar a música de Ingo Bell. No caso, bate o sino. Então, já vai deixando o seu like, se inscreve e aperta no sininho também pra receber todos os vídeos novos, todas as notificações. Vai aparecer aí no seu celular. Aí é só você apertar e assistir, beleza? É isso. E eu queria dar um recadinho. Eu agora, desde eu fazer sozinha, pra acompanhar, agora eu tô pegando partitura pelo computador e é num vídeo. Dessa vez eu peguei num vídeo. Então vai ficar o ritmo, o som de uma flauta e o som do meu violino. Mas não liguem, beleza? É pra me acompanhar e pra dar tudo certo pra vocês. Beleza? Então é isso. Bora pro vídeo. Se eu errar alguma coisa, não briguem comigo, tá? É que às vezes a anota é muito rápida e a gente se perde. Mas é isso. Beijo, beijo, beijo. Vamos começar agora. Se eu errar alguma coisa, não briga, não briga, não briga, não briga, não briga, não briga, não briga. Se eu errar alguma coisa, não briga, não briga, não briga, não briga, não briga, não briga. Se eu errar alguma coisa, não briga, não briga, não briga, não briga, não briga, não briga, não briga. Se eu errar alguma coisa, não briga, não briga, não briga, não briga, não briga. Gostaram, gente? Gente, espero que sim, porque deu um trabalhão arrumar aí esse vídeo na música, não teve nem corte, porque eu fui seguindo ali. E eu vou fazer esse vídeo só que no teclado. Então se prepara. E eu vou ensinar sim, tá? Eu vou ensinar, vou ensinar, beleza? Só que em outro vídeo, belezinha? Nesse, em dezembro, eu vou ensinar só musiquinhas do Natal. Então já vai deixando o like, se inscreve aí embaixo e aperta o sininho. E se quiser comentar, comenta aí, beleza? Mas esse ano, esse mês de dezembro, só vai ser vídeo com músicas de Natais, coisas de Natais, beleza? Então é isso, já vai deixando o seu like, beleza? Um abraço e um beijo. E se vocês gostaram, é isso, deixa o like. Um abraço e um beijo e... Fui! Um abraço e um beijo.